Primeiras expressões de Mac 1 Pro 2021 Tô até nervoso pra abrir esse brinquedo Aqui ó, isso aqui ó, só isso aqui você tá pegando dois mil reais Comprei na mão da Marley, vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo E agora o movimento que todos aguardam Eu não vi ainda tá gente, chegou do correio, vim regaçando aqui pra mostrar pra vocês Parece um áudio de casamento Caraca, olha esse computador velho, uma barra de chocolate, acho que... Deixa eu pegar meu, deixa eu abrir ele aqui Já sabendo que ele vem com essa cabeça quadrada aqui, eu comprei no Mercado Livre, foi 30 reais É o pino dos Estados Unidos, pelo pino do Brasil, e eu encaixo assim Aí aqui, cadê? Aqui no carregador, ele tem a entrada como se fosse um celular Você pode carregar o celular aqui também, então deve ser turbo esse negócio Coloca aqui, e esse aqui vai na Apple, puf, só encosta assim, ele já encosta como imã Porque se você tiver editando em cima da mesa e sem querer passar o braço O computador não vai ser levado pela porrada, tá ligado? E aí você coloca esse aqui que é magnético A caixa vem assim, só! Você paga tipo um carro nisso aqui Nossa, o adesivo é desse ano, é 2021 É preto, gente Isso aqui eu vou colocar em tudo que é lugar No meu carro, apesar que é Vamos lá! Gente, ele é muito macio assim Eu queria já editar agora Como é que é? Aqui... Hum... Tem toda uma embalagem Tem toda uma embalagem Só esse papel aqui, ó De papel que tu... Lembra aquele papel de... Que a gente colocava óleo de cozinha pra poder desenhar na escola? Parece isso Você jogava óleo no ar, foi de suficar transparente Você vê o desenho do mangá Gente, ele é quadradinho É um computador quadradinho Deixa eu ver se vocês conseguem Ele é quadradinho Temos cartão de memória Temos carregador de... Pode carregar o computador por aqui também Mas aí, óbvio que eu vou usar a indução lá atrás Indução não O que prende aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês É que tem... Os Apple's, né? Os notebooks Apple's Tava vindo com carregador daqueles que é... O tipo C aqui, ó Só que era muito ruim Porque você deixava de usar isso aqui E pra um pendrive com um SSD Eu tenho agora E é ruim pra tirar, tá? Só se você realmente bater o braço Mas se você for puxar o cabo É... É bem resistente Então não sai... Não esquenta Eu vou ter que fazer um vídeo depois E tem o nome Macbook aqui atrás também Muito liso assim, sem muita coisa Ele é bem quadrado O acabamento dele é muito bonito Então... Nossa, tem um veludinho aqui Caraca, o som dele Parece tipo a minha caixa de som aqui, ó Tipo, é bem potente O teclado dele é todo preto, ó Tem a digital aqui pra você fazer compras Pra você abrir... Comprar aplicativos e tal Então tem o fone de ouvido As duas portas aqui O cabo HDMI que vai ajudar muito Pra me pôr nessa televisão enorme E outra saída e o cartão de memória, né? E a telinha dele é bem mais fininha do que os outros Aí tem esses hellos Com várias línguas E a tela dele, rapaziada É fininha E tipo, pra quem não... Pra quem não tem o 2021 ainda Uma novidade que eles colocaram É o... Eu esqueci o nome disso aqui Que eu sou bem leigo pra essas partes Essa cabeça aqui Esse cabeçalte aqui, ó Tem aqui também Que aqui tá escuro E como a tela é muito sensível no preto É como... É como se tivesse desligado o computador Você não vê aquele igual a televisão Aquele escuro, cinzento É preto desligado o Pixel, né? Só pra explicar por que comprei essa máquina também, gente Eu sempre tive computadores que... Pra quem me conhece Eu edito muito nervosão Eu sou... Muito rápido Então eu deito o teclado aqui Depois eu fico assim Depois eu fico jogadão Então assim Eu fico, ah, doido Quando o computador travava O meu é super rápido Tem 32 de RAM Ele tem 1TB de HD Não é SSD Dizem que é Fusal Drive Que ele mescla, né? E tinha 4GB dedicado de placa de vídeo Então é um computador considerável pra editar Ainda mais no iMac Só que aí Nos multicam Eu faço muito multicam De quando eu faço DVD de banda Quando eu faço os votos dos noivos, né? Por exemplo E aí ele tava começando a dar umas engasgadas Drone de vez em quando também Então quando eu fazia o podcast, por exemplo Algumas vezes não travava Outras vezes travava muito E aí eu consegui a oportunidade de comprar fora do Brasil Muito, muito, muito barato mesmo Não é barato o computador, tá? Mas assim Aqui no Brasil Esse computador tá aqui Uns 27, 26 mil reais Com a configuração que eu peguei Que é de 16GB de RAM E 512 de SSD 14 polegadas E é versão 2021 Por isso que ele é todo quadradinho Bateria, implicável O teclado por dentro Ele é preto, tá vendo? E aqui tem um negócio de digital também E tem um negócio novo aqui De comando de voz Eu acho que é a Sirius Alguma coisa assim da vida Aí pra completar O que eu vou falar aqui Do meu setup aqui hoje Eu comprei essa televisão De 43 polegadas Queria menos, lógico Comprei esse teclado aqui também Da Loge Acho que eu tô falando certo Loge E a indicação do Fio Rocha Foi o mouse Ele me indicou o mouse Porque ele tem isso aqui Ele tem isso aqui Ele tem essa deslizada Porque o mouse da Apple Você faz assim É praticamente um touchscreen Então agora eu posso usar esse E o mouse da Apple era muito pequenininho Ele machucava muito aqui E eu uso muito o mouse Então eu poso minha mão aqui Já era E eu descobri ontem que aqui é um botão Então quando você tá aqui Você força o dedão pra baixo Esse ursinho Ele vai fazer um comando lá Muito da hora E ele pode usar em três computadores Apertando um botão só Então vamos supor Eu tô mexendo aqui Aí a Sarah do meu lado Fala Putz, sincroniza as fotos do Light Aqui pra mim Aí vai eu aqui E daqui mesmo Aí eu volto pra mim por aqui E o teclado é a mesma coisa Ele também dá pra configurar Pra três computadores E também ele tem a luzinha Então se eu tiver debaixo Da coberta editando Por exemplo Não vou fazer isso Mas eu posso colocar no colo E a noite eu posso ter essa claridade E só de encostar Ele já acende a luz Ele tá aqui Não sei se Deixa eu ver se dá pra ver Ele fica acendendo e apagando Tá piscando aqui agora Se você passa a mão Mesmo assim Tipo como fosse sensor Ele vai perceber Dura muita bateria Também ele carrega pro tipo C Liga e desliga por aqui Muito macio O teclado Não sei se dá pra ver Ele tem uma texturinha de dedos Assim que você vai Enfim Então a combinação perfeita Tudo escuro Tá vendo Com a televisão Vou deixar aqui nessa TV bem grande Vai ter ele do lado aqui Eu não sei ainda Se eu vou colocar ele aqui Ou ele aqui E vai ter a ultra wide Aqui atrás Pra poder colocar besteira Como o Facebook E quero ver em 4K Só um impecável Não tem o que falar O grave Então tem vídeos aí Que é muito mais técnico Fala a potência dele Que tipo Por que que eu comprei Ele é um computador do M1 Com chip M1 Não vai travar Posso fazer Me mudar os testes Eu tô gravando esse vídeo aqui Com duas câmeras Firmando em 4K Em S-Log Vou colocar a imagem de drone Vou filmar Eu fiz um DVD Sertanejo Que eu gravei com 6 câmeras Vou colocar aqui Pra fazer o teste E vou falar pra vocês Vias stories Porque Esse tipo de comparativo De uma ex-máquina Pra essa máquina É muito bizarro Então É um negócio assim Que chega a ser ridículo De tão melhor Que é né Então tá aí Minhas primeiras impressões Agradecer de novo A Yamari Por estar trazendo Esse computador incrível Ele é muito perfeito Deixa eu ver as configurações Se veio Sai o trinha 16GB M1 14 2021 De armazenamento 512 Temos Agora eu vou destruir Ele aqui na edição Eu tô louco pra colocar isso Nessa televisão Eu vou fazer Pra finalizar o vídeo aqui Eu vou deixar mais ou menos Como que esse setup Vai ficar Agora Primeira vez Que eu vou colocar o teclado Eu vou configurar tudo aqui Então é isso Tamo junto Falou Ó pessoal Tô fazendo um vídeo aqui também Com a luz do sol Assim Editando de dia Muito bacana Porque Deixa eu tirar uma foto clara aqui Não sei se dá pra ver a nitidez A qualidade da Apple Sempre é muito boa Mas eu gostei muito Dessa curvinha Puxa Eu tô filmando meu celular Tá Tá vendo como é que fica E eu já deixei meus Papéis de paredes Esse aqui Como vem Esse aqui da equipe E eu e a Sarah Aqui Vamos lá Então esse É o meu novo setup 2022 Pra vocês Então cara Comprei tanta coisinha aqui Vou mostrar pra vocês Ó Deixei nessa tela aqui O DaVinci Resolve Primeira vez que eu tô vendo A face dele assim Vou estudar ainda um pouquinho Temos no meio aqui O PML Que eu mais uso Utilizo até tatuei Aqui no braço E do lado direito Temos o Lightroom 2022 E o Photoshop 2022 Também E o legal Que aqui ó Eu posso às vezes Estar editando uma foto Um trabalho de vídeo aqui E do lado Eu quero fazer um print De um take Muito bacana Da noiva entrando Então de repente Eu não preciso fechar o programa Só jogo pra cá Aí como eu vou ficar Dispulso de regalar Regaçadão assim pra fora Eu boto o teclado no mouse E consigo editar Olhando pra essa tela principal É porque Aqui no vídeo pra vocês Eu tô no cantinho Pra vocês Estar olhando as três telas Mas na verdade Eu vou editar assim Vou editar assim E é engraçado Porque eu tô numa ilha Mó grandona Só que na verdade Só a tela O negócio mesmo É aqui ó É como se eu tivesse Com esse notebook Numa rede Num sofá Na minha laje Tendo toda essa potência No notebook Na finura de um celular Então isso que é o mais Bezarro do novo M1 As portas Eu consigo usar dois monitor Que é um adaptador Aqui e aqui direto A própria saída já tem Eu achei lindo O detalhe preto por dentro Pode ver que a teclada É preto normal Mas a profundidade dele É escura também Entendeu Diferente dos outros Que só é a chapa cinza Isso é bem legal Pra quem gosta O som Ele é quadradinho Quando fecha É muito legal exportar A tela que é curvada Que vocês viram o vídeo aí Não faz barulho Muito Não vi barulho Já tô fazendo um monte de coisa Aqui e não vi barulho As vintunhas Tudo dos lados Assim elegante E não esquenta Ou mais da hora Não esquenta Bateria Coloquei agora Tipo tá com 90 Eu posso ficar Tipo até amanhã Sem carregar ele Editando a madrugada inteira Por exemplo Muito bacana O SSD aqui De um terro Pra poder editar aí Mais de quatro Casamentos aí por semana Essa beta Consegui bater essa meta Quatro casamentos por semana E é isso aí 2022 Vai ser só Pedrada aí no YouTube Pra você estar E se vocês quiserem Comentar aqui também Eu vou estar lendo tudo E mandando pra você Então falou 3, 2, 1 Falou Tchau Tchau Tchau